Música Fala galera, aqui quem fala é o Lucas do canal Perdidos Nessa Eu sou a Fernanda e hoje a gente está aqui em Tropea Terminando nossa estadia de 50 dias em Tropea Na Itália, estamos em Tropea E vamos mostrar hoje para vocês o centrinho daqui, vamos lá? Agora, está vendo lá, aquela igreja lá, que é a igreja Santa Maria de Alizola Que eles chamam de Isola, que significa ilha É para lá que a gente vai, mas tem muita escada, como vocês podem ver, até chegar lá Então, haja a perna que entropeia E uma curiosidade bem legal que tem sobre essa ilha aí, que fica essa igreja em cima A gente vai contar lá embaixo para vocês, então bora lá Isso aí pessoal, estamos descendo aqui as escadas para ir lá em direção à igreja Aproveitar para dar uma conversada Olha, agora são 5h45 da tarde aqui Um negócio legal aqui da Itália e da Europa em si, mas principalmente daqui de onde a gente está O sol se põe bem tarde, 8h30 da noite Agora no verão, começando o verão Estamos em julho, inclusive julho, época excelente para vir para cá O clima está muito bom, não é a mais alta temporada Quer dizer, já começou a temporada, mas ainda está tranquilo, perto do que vem aí em agosto Que é quando todos eles estão de férias Mas se você quiser vir na tranquilidade mesmo, aí você pode vir em maio ou em setembro Que também vai estar excelente E qual que é o interessante disso, né? Essa época da alta temporada, o agosto deles Fica tudo mais difícil, tudo fica esgotado E os preços mudam bastante Tipo, sobe muito Até quando você vai no lugar já tem o preço Tipo, ó, esse é o preço em julho, esse é o preço em agosto Esse é o preço em setembro, então muda tudo Então recomendamos julho, gostamos bastante dessa época Agora, meu povo, a gente está indo ali para aquela igreja lá em cima Que chama Santa Maria da Lisola E é muito famosa aqui, é um ponto turístico que tem que ir Mas se preparem Olha tudo isso aqui que a gente... Ó, a gente estava lá em cima, lá no centrinho Já teve que descer tudo isso aqui de escada E a gente continua descendo até chegar lá embaixo Tem que subir Pra depois subir de novo Mas acho que vai valer a pena, vamos ver E olha a praia ali, né? Fica bem aqui do lado da praia Fera Aqui embaixo, olha que lindo que é, gente Essas pedras e a cidade inteira lá em cima Com as praias aqui embaixo, não é não? E eu? Ah, e é um camping aqui, gente? Aqui tem muito camping, um do lado do outro Estão sempre lotados Mas vamos ao que interessa, bora lá Estamos aqui pra subir E acabamos de nos deparar com essa triste imagem aqui Eu e o Lucas estamos de regata Não pode ir Então não sabemos se a gente vai conseguir entrar Custa 3, olha o ticket pra ir no jardim Não poder de entrar de cueca eu entendo, gente De regata, pô Um sol desse, um calor desse, meu Deus Vamos ver o que vai dar, vamos tentar Se não deixar, a gente senta e chora E sobe mais, vamos lá Ih, gente, vai dar ruim tô achando, hein? Ó, de novo outra placa Tô falando que isso é um Que isso é sagrado, né? Uma igreja, ó Então, sei lá Acho que não vamos conseguir entrar Ô, Deus Mas a gente é brasileiro A gente não desiste A gente vai subir Olha o estacionamento aqui Olha que imagem maravilhosa E o sol logo, logo se põe Subindo aqui E olha essa vista Que maravilhosa Da praia Nossa, tá muito linda Eu vou ficar ali comprando em graça pro jardim Que custa 3 Pelo menos no jardim a gente consegue chegar Na igreja a gente já não sabe Gente, vamos conseguir entrar Eu acho, vamos lá Conseguimos a entrar Gente, a gente não se sentiu mal Porque tinha bastante gente ali de regata E até de biquíni com saída meio transparente Então, deu certo Vamos em busca agora de conhecer o jardim Que por sinal Não é aqui Acho que é na parte de baixo Vamos descer A entrada pra vir do jardim é dentro da igreja Então você vai entrar na igreja Você vai ver que tem um negócio Eu achei que era uma loja Mas além da loja tem a entrada pro jardim Então vamos conhecer esse jardim aqui de cima Ah, bonitinho Não é nada demais pelo jeito Mas bonito Já tá aqui em cima Por que não, né? Sem dúvida E olha aqui Gente É o que a Fer falou A única flor que tem que tá ali Ali no vaso Tem umas jogadas no meio Tem umas jogadas Mas eu acho que vale a pena Porque é 3 euros É um valor bem baixo E os cactos são bem bonitos É, é bonito, gente É bonito Você vai ver a praia de cima Vamos ver o lado do contrário Olha lá Vamos lá Como vocês podem perceber A igreja e o jardim Fica em cima de uma rocha maravilhosa Que já de longe Já é muito, muito linda Mas ela tem uma história muito legal Que na verdade é uma curiosidade Que eu quero aqui compartilhar com vocês Essa rocha aqui Que fica essa igreja Ela... É um rochedo, né? Onde fica esse santuário Ele tem o nome Santa Maria da Ilha Porque era uma ilha isso daqui Só que o terremoto e o tsunami Em 1783 Fizeram com que a ilha se unisse Ao resto de Tropeia Ou seja, isso aqui onde a gente está em cima agora Era uma ilha descolada de Tropeia E hoje em dia Se juntou E por isso que eles chamam de Santa Maria da Ilha, né? Porque não é só igreja Era uma ilha Então olha que diferente Acabamos de subir as escadas Pessoal, olha lá A escada ali atrás Você chega aqui esbaforido Mas... Tá tudo certo Agora eu e a Fer Vamos mostrar pra vocês o centrinho Que é bem aqui O centrinho é a coisa mais maravilhosa É o centrinho histórico, né? É muito lindo Então é muito lindo Vamos lá Começando já aqui Nesse primeiro pedaço Logo depois que você sobe a escada Que é um lugar muito lindo E aqui muita gente assiste o pôr do sol Quem não quiser assistir nas praias lá de baixo Que são as praias que tem mais pedra Que fica do lado esquerdo do mar Olhando de frente pra ele Pode assistir daqui Então aqui fica lotado o pôr do sol Que fica muito bonito Vamos ver se a gente consegue filmar Um pouquinho mais tarde Pra vocês terem uma ideia melhor Mas olha que lugar, gente O centrinho tem um pouco de tudo Tem pé Tem roupa Tem sapato Bolsas Tudo que vocês imaginaram E mais um pouquinho Olha que legal Essa lojinha aqui Eles fazem essas sandálias de Swarovski Na hora Então você escolhe o modelo Escolhe a pedra E o moço faz aqui na hora A sandalinha É muito legal Os valores custam em torno de 200 euros Por sandália E é muito, muito bonito mesmo Você escolhe o modelo Escolhe a pedra Ele faz do seu tamanho Bem legal Olha que lindo Que essa sandália, gente Você escolhe aqui a cor Tudo, tudo É personalizado E as pedras são Swarovski Olha isso Gente, todo modelo Que você imaginar, ó Mais cheio de pedra Nunca tinha visto um trabalho assim, gente Muito legal Brinco Muito legal Bem bacana Estamos aqui no centrinho O sol tá descendo A gente resolveu tomar um aperol Que é muito típico daqui Pra quem não sabe Tem que tomar aperol Muito gostoso Ele é bem gostoso A gente gosta Mas a gente que não gosta Porque ele é um pouco amargo Sabe? É E junto com Normalmente nesse horário Assim do pôr do sol 5, 6 da tarde Até umas 8, 9 Eles servem o drink Você paga o drink E ganha um aperitivo Porque normalmente O happy hour daqui é assim Não é ganhar outro drink É comidinho Exato Normalmente a gente tem um happy hour Você compra uma bebida e ganha outra Aqui você compra uma bebida e ganha comida Então você pode ganhar salgadinho Brusqueta Bolinho Enfim Depende da boa vontade do lugar Já pegamos o negócio até com coxinha Pegamos o negócio muito bom Mas já pegamos o lugar também Que era só batata Batatinha Tipo amendoim Batatinha de salgadinho Vamos Escolhemos esse daqui Só por escolher mesmo Porque a gente nem sabe se é bom E vamos ver o que tiver vídeo aperitivo aqui, né? É Gente, acabou de chegar aqui Olha Vou mostrar pra vocês o que veio Bom, eu pedi um limoncello spirits E a Fer pediu o aperol É a mesma coisa Dos ingredientes A diferença é que aqui eles usam o aperol com base Aqui o limoncello Mas daí é água com gás E prossego Acho que é só isso Vem uma batatinha aqui pra gente Nossa Vem, a batatinha normalmente é o que eu quis dizer Amendoim A minha de insuma vem também E aqui o dia diferente Vem esse Uma duas brusqueta, né? Nossa, brusquina Não sei se posso chamar de brusqueta Mas é um pão com o negócio em si Mas veio algo, pelo menos Sim Vamos comer Só que é bem caro Esse daqui custou 8 euros É Esse aqui também, provavelmente É, mesmo que esse Toma um golinho pro pessoal Refrescante e gostoso Gente, chegou mais uma coisinha agora Bem quentinha aqui Uma pizzinha Fer pega aí pra gente Olha uma pizzinha Agora eu tô mais feliz, né? Tá Mas tá melhor Gente É muito apimentado isso daqui Aqui tem um negócio que chama Niduja Escreve Niduja Não sei a pronúncia Vou colocar escrito aqui pra vocês A gente já experimentou Um outro negócio com isso Nossa, minha garganta tá dando E é muito ardido E agora eu acho que o que é Esse Niduja que vem em cima dessa pizza Tá apimentado pra caramba Tá bem apimentado Pra quem gosta de pimenta é top Mas pra quem não gosta é furado Mas vamos comer mesmo assim Não pudrai far faloni amoroso Notte e giorno d'intorno girando Delle belle torbando a riposo Narcisetua dolcino d'amor Delle belle torbando a riposo Narcisetua dolcino d'amor Gente, olha que legal Aqui tem esses tratamentos Que é o peixe enxupar seu pé Ou sua mão E ele vai comendo, etc Olha aqui os preços 8 euros 5 minutos 15 euros 10 minutos 20, 15 minutos Dizem que isso daí é algo que ele cura Que ele faz uns bens, né Mas assim, vai da pessoa Eu não ligo muito pra isso A Fer morre de medo de peixinho Então não rola Mas tem até pra mão Então você vê que eles tem uns estantes Lá pra você sentar Pra você for a mão do lado Se você quiser pagar tudo É bem da hora Bem diferente, né Não faremos, mas se você quiser vir Não é caro, olha Pra quem não sabe o que é uma Vespa Essa é a moto clássica italiana Uma beleza de linda Olha que fofura Muito, muito fofo E olha esse restaurante Cheio de filas Muito top É isso aí O centrinho aqui é bem pequeno, viu Gente Pensem em uma cidade do interior É isso Gente, aqui é o que eu comentei com vocês O Niduja Que é típico aqui da Calabria Então é tipo um patê Ele fica tipo um patê nas coisas Você pode ver que tem pimenta do lado Ele é muito pimentado Inclusive, olha aqui Tá cheio de gente Tudo isso por conta do pôr do sol Mas o sol já se foi Vou filmar outro dia Pra vocês verem também Olha a praia ali Porque o sol desce bem ali Fica muito, muito linda E ali pra igreja que a gente foi Olha que bizarro Tudo lindo e romântico Por aqui, daí você vira A roupa das pessoas Esticada aqui na rua De boa Tranquilo Isso é muito, muito, muito comum Aqui na Itália Porque eles esticam a roupa na rua mesmo E tá tudo certo E não tem problema E acaba virando parte do espetáculo Da beleza deles Teve gente ali ao porto Onde pega alguns passeios E é isso Tropeia isso É bem pequeno E muito linda E pra quem gosta de frutos do mar Esse lugar é muito bem recomendado Vem um pacote Cheio de coisas do mar Como eu e o Lucas não Como eu e o Lucas não gostamos muito A gente não experimentou Mas pra quem gosta Dizem que é sensacional Olha essa ruazinha Que coisa mais maravilhosa E vamos continuar nessa caminhada Que o Lucas quer um gelado E aqui é a igreja E aqui é a igreja Essa aqui é a gelateria artigianale Provei várias aqui, pessoal Esse aqui é o meu troféu de tropeio O que eu mais gostei foi esse daqui E hoje a gente vai pedir um Lanche de cerveja Um chispistacho É muito comum aqui, um monte de gente come Então tá na hora de a gente experimentar Dessa vez a gente vai gravar pra vocês Olha o pão aqui, que engraçado Um brioche piccola com pistacho Vamos provar agora o chispistacho É um brioche, né, o nome do pão Com gelato Vamos ver qual que vai ser Maravilhoso Aprovado? Aprovado, não tem nem o que falar Muito bom Pão com o melhor gelato de tropeia É isso Gente, quando eu falo que eu gosto de gelato Não é brincadeira não Dei o lanchinho pra Fer Que o meu negócio aqui é só o gelatão mesmo Olha o potinho dele também É a copeta grande E eu estou aqui me matando Eu amei, eu achei muito bom Eu sou muito pãozeira Eu amo pão Pão salgado, doce, o que for Então pra mim isso aqui tá sensacional Isso aqui é sensacional também Nossa senhora Outra coisa que tem aqui também é trenzinho Que a gente vai descobrir agora o que esse trenzinho faz Nessa cidade tão pequena que dá pra fazer tudo a pé Será que ele faz alguma coisa diferente? Vamos descobrir E o táxi aqui é assim Isso é um táxi Olha que engraçado Eu adoro a Itália Acabamos de descobrir Esse que tá aqui no centro Cinco euros, vinte e cinco minutos E ele dá uma volta mesmo Por aqui E é isso Agora pra chegar pro Vaticano Tem um outro Que segundo ele Não sou o quanto que sei Meu Deus, peraí Segundo ele vai pro Capo Vaticano Mas não pega aqui no centro Pega mais lá pra lá Onde a gente tá se hospedado Tem mais que um trenzinho Inclusive esse é o primeiro vídeo sobre o Tropea Mas teremos do nosso apartamento Das praias De alguns passeios Então fiquem ligados Daí aqui agora a gente tá começando A sair do centrinho E ir pra nossa casinha, né? Para a fazendinha Que a gente chama de fazendinha Que no próximo vídeo Vocês vão descobrir o porquê Finalizamos mais um vídeo Do Perdidos Nessa, pessoal E mais um dia com gelatinho Não pode faltar aqui na Itália Tem como Espero que vocês tenham gostado do vídeo Na nossa opinião A gente amou o Tropea A gente gostou muito A gente voltaria com certeza Ficaria mais dias Isso que a gente ficou aqui em 15 dias É, verdade Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desistimos de ter ido pra Sicília Pra ficar mais aqui A gente gostou daqui Gostou mesmo Não se esqueça Se inscrever no nosso canal Curtir Deixa o like Comentar Compartilha com os amigos E também não esquece Se você quiser ver Diariamente O que a gente A nossa vida nômade Na vida real mesmo Tempo em tempo real Segue a gente lá no Instagram Arroba Perdidos Nessa E não esquece de ativar o sininho E vemos vocês no próximo vídeo Beijinhos Beijinhos Até amanhã E aí Tchau